O Porrozão Hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou me embriagar Eu vou sair, tô com a cabeça quente Vou tomar um aguardente, seja lá o que Deus quiser Tô chateado, já briguei com a mulher Ela vive reclamando, diz que eu não tô ligando Só vivo em vaquejada e portada e cabarela Entenda como é a vida do artista Eu sou vaqueiro, otimista, eu corro Vou na pista e adoro o cabunet Vou dançar a noite toda agarradinho Fazendo muito carinho, coladinho com as mulheres Eu vou zoar, eu vou zoar, eu vou zoar É dia de vaquejada, hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou me embriagar Eu vou zoar, eu vou zoar, eu vou zoar É dia de vaquejada, hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou me embriagar Tô viajando, vou fazer muito forró Vamos arrochar o nó com amor no coração Agradeça a Deus, sou vaqueiro campeão Já ganhei muitos troféus jogando o boi no chão Sou um homem apaixonado, seu herói do gibão Eu tô a fim de arrumar uma mulher Que goste de vaquejada Vê sabor e o etuada pra ser a minha paixão Cê tá solteira, venha ser minha namorada Dona do meu coração Eu vou zoar, eu vou zoar, eu vou zoar É dia de vaquejada, hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou me embriagar Eu vou zoar, eu vou zoar, eu vou zoar É dia de vaquejada, hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou embriagar Música